Fala galera do YouTube, aqui quem fala é a Rafaela e o David. Então a gente vai fazer um like, se inscreve no canal, dá um like, dá nos comentários o que você quiser. E a gente vai contar até 10 e vocês tem que dar um like, ok? E se inscreve no canal e escolher o que vocês querem dar no comentário. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tá bom. Desculpa aí, tá galera. Então a gente vai fazer, aqui tem mais ou menos um pouco de detergente e depois nós vamos pôr... Peraí gente, eu tô lembrando. Vamos ter que gravar de novo porque eu esqueci.